Música 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 Ele está te empurrando e você viu o lado de aqui Vira pro meio Vira pro meio, ele está te empurrando Vira pro meio, ele está te empurrando Ele está te empurrando com esse lado do lado de fora Meu, ele está te empurrando Vamos girar, vamos girar Bora, vamos girar e dar uma queda nele Mais um... de novo, olha Música Tá vendo? Você fez o jogo novo. Me pausou isso. Vai ver que ele pisa, vai ver que ele pisa. Vai ver que ele pisa. Suave, suave. Segura na perna, segura na perna. Bora, bota. Bora. Segura na perna. Segura na roupa, azul. Segura na perna, segura na perna. Segura na roupa, segura na roupa. Solera! Ae! Bora, entra na perna Tá acabado, tô acabado. Segura o quadil. Dá a mão por mão. Boa. Boa aí! Boa aí, cara!